Nos dias 29 e 30 de junho, o Superior Tribunal de Justiça vai realizar o 10º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário 2023. O evento, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, quer promover uma gestão pública alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, da Agenda 2030. Para isso, o seminário vai contar com a participação de servidores e autoridades de instituições públicas de todo o país. A inscrição pode ser feita no site do STJ, onde você também vai encontrar mais informações sobre o evento. Então não perca tempo e garanta já a sua vaga. Realização Superior Tribunal de Justiça.